Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção Que lindo minha escola, que hora do chão Lá vem a unida o gemelizabel Canta minha cumpridez O meu feitiço corre nas meias, embala o corpo e faz arrepiar Coisa de pele, brilho da noite, nem o azoite conseguiu calar Marejou na alma, desagou nesse chão E trouxe a África, nas ondas desse som A um americano coração, que hoje é negro, azul e branco Fez renascer meu canto Eu quero ter a Mara e o Mandeiro Para bailar, meu singue verdadeiro O tom calhente é o toque do tambor E na palma da mão, minha vila chegou Na palma da mão, minha vila chegou Oh, em negros campos de algodão Oh, a resistência pela voz E cana, liberta, ao mundo quem eu sou Em terras brasileiras, nossos ancestrais Brincam pelas ruas, danças rituais A festejar, a cultura popular Abre a corda, abre a corda, vem Isabel Abre a corda, chama Isabel pra samba A princesa que hoje vem me coroar A nete, a ciada, hoje é porta bandeira Vai ter mais do que a noite inteira E eu quero ver o povo do samba Eu sou a voz da negritude O som da cor é o meu canto A Isabela, Isabel é a atitude De quem tem coragem pra lutar Eu sou a voz da negritude O som da cor é o meu canto Ser fila, Isabel é a atitude De quem tem coragem pra lutar É o feitiço É o feitiço Marejou Marejou na alma A princesa flores de chão E trouxe a África As ondas desse som A um americano coração Hoje é negro, azul e branco Deixe nascer Eu quero ver A maraca e o pandeiro A maraca e o pandeiro O tom calente É o toque do tambor Vem na palma da mão Minha vila chegou Minha vila chegou Em negros campos de algodão A resistência pela voz Que manda Liberta Ao mundo quem eu sou Em terras brasileiras Nossos ancestrais Brigam pelas ruas Danças situais A festejar A cultura popular Abre a onda Abre a onda A chama Isabel pra samba A alegria Abre o incenso Hoje vem me coroar Até dia se arpa Hoje é porta bandeira Vai ter batuque A noite inteira Voar pra ruas de luar Chegou Chegou Vou querendo se juntar Ao povo do samba Que solta Eu sou a voz Da negritude O som da cor é o meu cantar Vire Isabel É a atitude De quem tem coragem pra lutar Eu sou a voz Da negritude É o indivíduo O som da cor é o meu cantar Cetila Isabel É a atitude De quem tem coragem pra lutar Vamos embora O meu peixe Cole nas veias Embala o corpo E faz adeviar Que suí Que matéria Hoje vem o tempo da noite Nem o aço E te conseguiu calar Parejou Parejou na alma Por quê? Desabou nesse som Que trouxe a África As ondas desse som A um americano coração Que hoje é medo Azul e branco Deixe nascer É o meu cantar É o meu Amará que o pandeiro Vai bailar Me libertadeiro O tom calente É o toque O tom branco Na alma da mão Minha vila chegou Na alma da mão Minha vila chegou Em negros campos Algodão A resistência Pela voz Que canta Liberta Ao mundo Quem eu sou Em terras brasileiras Nossos ancestrais Brindam pelas ruas Danças rituais A festejar A rua Abre a rua 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 Hoje vem me coroar Até dia Ceata Hoje é Porta-Bandeira Vai ter Mas o que Hoje inteira A rua A rua A rua A rua A rua Chegou Querendo Se juntar Ao povo Do samba Pra que Somba Eu sou A voz Da negritude O som Da cor É o meu Cantar Servila Isabel É muito mais Que atitude De quem Tem coragem Pra lutar Eu sou A voz Da negritude O som da cor É o meu Cantar Servila Isabel É atitude De quem De quem Tem coragem Pra lutar Eu sou A voz Que atitude O som da cor É o meu Cantar Servila Isabel O som da cor A voz De quem Tem coragem De quem Tem coragem Obrigado.